Quer aprender a fazer um rabo de cavalo com topete? Oi pessoal, eu sou a Bru e hoje eu vou mostrar um look com rabo de cavalo e vou finalizar com um topete. É um look super estiloso e ele vai em qualquer ocasião, desde as mais chiques até as mais casuais. Bom, pra começar eu vou separar o cabelo em duas partes. Aí você pode vir aqui da altura da orelha e subir, porque aí sobra mais cabelo embaixo. E a gente consegue fazer o nosso rabo de cavalo melhor. Deixa, faz um coquinho aqui pra cima. Colocar mais um grampo. Pra conseguir trabalhar bem a parte de baixo. Bom, pra essa parte, a gente vai começar usando um pouquinho da pomada modeladora. Bem pouquinho mesmo. Pra os fios ficarem bem certinhos e grudadinhos do jeito que a gente quer. E você pode fazer com a mão mesmo, porque como a gente quer que ele fique mais bagunçadinho no final, o pente vai ficar muito certinho. Então, é importante deixar essa parte bem pra cima, porque a gente vai amarrar ele aqui pra bem no alto da cabeça. Então, puxa o máximo que você conseguir. E uma dica que eu vou dar é pegar dois elastiquinhos juntos pra não estourar. E aí tem que fazer tudo de novo. Aí você vem com os dois elásticos, ou três, se você tiver medo que estoure com os dois. E faz a nossa primeira parte do rabo de cavalo. Pronto. Essa é a primeira parte que está feita. Agora a gente solta o nosso coquinho de cima da cabeça. Deixa tudo solto, porque a gente vai precisar dessas partes atrás, depois. Nessa etapa, eu vou usar o pó volumizador pra dar um pouco mais de volume pro topete. Vamos lá, agora. Com o dedo indicador, nessa parte, a gente vem aqui da sobrancelha e separa a primeira parte que a gente vai desfiar. Não precisa ser tão certinho, porque a gente quer esse visual mais despojado também. Aí eu venho com o pó. Bem pouquinho mesmo. Pera aí. Lembrando que é super importante colocar o pozinho aqui na raiz pra gente conseguir o efeito que a gente quer e dar uma espalhadinha assim, ó. Com a pontinha do dedo. Aí eu venho aqui com o pente fino. Muito pouco, não precisa ser muito, sim. Dá uma desfiadinha. E separa. Aí eu venho pegar mais uma parte. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez agora. Coloca um pouquinho aqui na raiz. Dá uma esfregadinha aqui com as pontinhas do dedo. E repete. Desfiando. De leve. E separa. E aí a última parte. E mesma coisa. Um pouquinho só. E desfia. Agora a gente vai jogar pra trás. E vamos fazer um segundo. Você pode vir com o pentinho aqui só pra ajudar a pegar. Vamos fazer um segundo rabo de cavalo. Pega todo o cabelo que restou. Junta com o segundo. Com o primeiro rabo de cavalo. Ele vai virar um só. Lembra que no primeiro rabo de cavalo eu coloquei dois elásticos? Então nesse a gente coloca um pouquinho mais. Pra não estourar. E ter que voltar tudo. E aí a gente pega mais uns três assim. Uns três elastiquinhos. O bom desse elástico é que ele esconde no cabelo. Então não é aquele elástico gigante que aparece e estraga todo o look. Bom, feito isso. Agora a gente vai desfiar essa parte do rabo de cavalo. Puxar aqui pra cima. Por trás aqui. Uns três, mais ou menos, três dedos. E dar uma desfiadinha. Um pouquinho assim. Dar uma puxadinha também. Que eu gosto. E aqui um pouquinho. Agora eu vou colocar o spray fixador. pra durar a festa toda. Pronto. Viu que simples? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima.